E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo! Por quê? Mano, olha o jeito que tá! Olha o meu carro, véi! Olha o jeito que tá o meu Audi R8, rapaziada! Mano, eu deixei o meu carro na cor de ouro, tá ligado? O meu R8 de ouro! E rapaziada, eu ainda, mano, não andei direito com ele na rua pra gente pegar a reação do povo! Eu acho que tipo assim, mano, olhando o carro dessa forma, cês já vê que, né, nem deve tá chamando atenção quase, né? Tipo, deve tá um negocinho bem discreto, porque, mano, olha o jeito que ficou! Ficou um negócio assim, mano, animal, tá ligado? E só no trajeto que eu fiz lá da Super Filme até aqui em casa, moleque, um negócio chama atenção, um negócio eu vou te falar, mano, todo mundo fica olhando! E hoje eu vou fazer aqui o primeiro rolezão aqui do canal com ele, mano, dourado nessa cor. Antes, a gente tem que dar uma ligadinha pra esquentar aí os motores, né, dessa máquina. Olha que legal, mano! Olha o jeito que é a lanterna dele, tá ligado? É, vai! O bicho é brabo, mano! Vamos dar aqui a primeira partidinha do dia dele, né, que tem que dar uma esquentada, famoso cold start. E, mano, cês vai ver aqui como que é o barulho dele na hora que acaba de ligar, tá ligado? Tipo, é muito alto, mano. Olha aí, moleque do céu! É, dá até pra mim ver ali, ó. Mano, o barulho tá sinistro, rapaziada. Tá muito monstro, mano. Cê é louco, mano. Ó, o Ronco, cê acha que já chama atenção só no Ronco? Agora imagina, douradão desse jeito, mano. Tenho certeza que cês vão curtir esse vídeo. O R8, ele já chamava atenção, ele já roubava a cena na rua. Agora, mano, dourado, de escapão, o bicho tá top, hein, mano? Sério, ficou, ficou outro carro, mano. Vamos ser sinceros, ficou outro carro. Olha isso, mano. Ó o motorzão aí, ó. Bom, fazer o seguinte. Vamos sair daqui, vamos dar uma volta. Vem comigo, deixa o likeão aí no vídeo. E partiu causar de Audi R8. Partiu fazer o primeiro rolê com ele na cor de ouro. Bora lá, moleque. Bora causar e seja o que Deus quiser. Vem comigo. E aí, rapaziada, vamos ver como vai ser aí o rolê assim, mano. Falar pra cê, o negócio aqui tá bruto, hein, mano. Tá, mano, tá brilhando aqui no ojo o carro, velho. O carro, fala pra cê, tá brilhando, mano. Esse dourado aqui, tá ligado? Tipo, sei lá, lembra um pouco de cromado, mano. Fica um negócio assim, diferente, sabe? Esse aqui é o nosso primeiro rolêzinho com ele aqui agora, né? Vamos fazer um rolê noturno ainda. Mas pena que o rolê noturno tá bem devagar. Conta aí, da pandemia, né, mano? Não tem praticamente nada na cidade à noite. Então, tem que sair pra causar a noite, mano. De dia agora, né, mano? Rapaziada, fica tudo olhando, mano. Não tem um que não olha, galera. Sério, mano, tipo, não sei se é porque, né, o carro quase não chama atenção com essa cor que tá aqui. Assim que geral, fica olhando, mano, geral, tá ligado? Tipo, é esquisito, mano. Dá até um pouco de vergonha, assim, confesso pra vocês. Mano, fica todo mundo olhando, todo mundo. Pessoal do carro do lado, pessoal do outro lado da rua. E pessoa tira foto, tá ligado? É, mano, é bizarro, né? Não dá carro dourado, vou te contar, mano. É coisa de outro mundo, né? Todo dia que não é isso. Vê uma parada assim, rapaziada. Ó, as novinhas ali, fica em choque. Por que que eu tô em choque? Ha, ha. O bagulho pra lá pra você ficou zica, hein, parceiro? Você é louco, mano. Você é louco. Ficou top demais, mano. Não tem quem não olha, assim, pro carro, rapaziada. Vocês não fazem ideia, mano. Não tem quem não olha, velho. Não tem um, assim, que não olha, essa mancada. É. Ficou animal, tá ligado? Ficou animal, mano. Eu não sei se causa mais que o Chevette dourado agora, né? Agora, né, tem um carro novo aqui no canal, nosso Chevette dourado. Que também aí é top, né? Não podemos falar mal do Chevette. Mano, vocês não tem noção, tipo, como que todo mundo ficou olhando, tá ligado? Só vejo através dos pitos, assim, tá ligado? Né? Quero fazer um vídeo indo com ele nessa cor no centro da cidade. Pra que a gente consegue pegar a reação do pessoal da rua, sabe? Porque, velho, eu tenho certeza que se for um lugar assim, que tem bastante gente, mas o bagulho vai ser de outro planeta, galera. Vai ser de outro planeta, tá ligado? Então, o trânsito aqui, velho, será que a reta é blitz? Esse bom blitz ferrou, né? Porque eu ainda não alterei no documento a cor, tá ligado? Então, vamos rezando, né, mano? Vamos rezando aí, né? Esse violão pode dar... Vou virar aqui... Não, não, vamos aqui, né? Vamos aqui mesmo, vamos aqui mesmo. É um trânsito aqui pra bater o balão, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo aqui. Ai, me selou com o trânsito aqui, velho. Isso é pra comprar na van? Moleque do céu! Bagulho e causa, hein, tio? Primeiro rolezão, hein, rapaziada? Primeiro rolezão, cuida desse jeito. Bagulho e doido, mano. Tá um movimento pro caramba, velho, na cidade, mano. Tá muito carro, mano. Muito carro, rapaziada. Não tá entendendo o que tá acontecendo, tá ligado? Não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, velho. Muito carro na rua. Ah, mas não é velho também, mano. RIS-Q3. Cê é louco, hein? Primeiro rolezão, douradão. Cê é louco, nesse sol o negócio deve tá brilhando, hein, mano. Deve tá brilhando nesse sol, hein, rapaziada. Tá maluco. Ah, mano, eu queria... Deixa eu ir lá pegar uma estrada, tá ligado? Com ele pra longe, assim. O máximo que eu já fui de longe, pra mim, eu tive a cidade. E acho que 50km daqui. Então... Eu nem fui tão longe assim, tá ligado? Eu queria uma distância mais longe. A praia eu não encarei. E no toque. Achei melhor levar de quinto. Eu acho que na estrada ainda não deve ver bem igual ele pega na cidade. Dizendo que ele vai ver como é que tá andando aqui, mano. Faz dois por um ou dois quilômetros por litro. Um quilômetro e meio. Depende da tocada, tá ligado? Mas o bichinho... Gastem, mano. Gastem, rapaziada. Primeiro, uma lesão com ele dourado, hein? Você é louco. Você é louco, bacana. Mano, nem quem não olha, né? Nem quem não olha, pessoal. Olha de longe. Tem que tirar o pescoço mesmo, rapaziada. É... Falar pra você, mano. Tem que ter... Tem que ser caro pra andar com ele, mano. Porque, geral, fica te olhando, sabe? Então, se você tem vergonha, você já era, mano. Você tá andando no carro errado, mano. Eu vou te contar, olha. Isso aqui dá vergonha de andar até a hora, hein? Só olha muito, tá ligado? E aí, mano, acaba, sei lá, ficando um negócio assim, hein? Dá uma constrangidinha, né? Todo dia, assim, que você tá andando na rua. E tá uma galera de gente, assim, olhando pra você. Né? Todo dia, né? Eu sei que, mano, rolazão, pancada. Primeiro rolazão com ele, dourado. Sério, primeiro rolazão mesmo, rapaziada. E... Deja a hora de mudar no documento, tá ligado? Pra poder viajar com o carro, né? Fazer isso na próxima semana. Porém, já vou ter que pagar daí o IPVA também, mano. Outro IPVA, tá ligado? E chuta aí quantos que é o IPVA danado. Chuta, 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 chuta. Chuta 25 mil reais. 25 mil mesmo, mano. Acho que eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso. Mostrar pra vocês certinho. Que o preço é esse, mano. É caro, hein, velho? 25 mil o IPVA do R8, rapaziada. Então, pra mudar a cor aí, eu vou ter que pagar o IPVA. Né? E pagar as taxas também pra mudar a cor do veículo. Então, uma brincadeira aí. Pra mudar de cor, vai sair bem caro, hein? Esse fogo aí, porque, ó. Coloca aí que só do envelopamento eu gastei 7 mil, né, rapaziada? 7 mil foi do envelopamento. Douradão, tá ligado? E aí, se você coloca aí no IPVA, vai ter que pagar. E mais a taxa. Meu amigo, isso não é realmente caro. É praticamente ouro mesmo, velho. Porque o preço pra fazer isso aqui é praticamente ouro, né? É a mesma coisa que o ouro normal mesmo. Porque eu vou te falar, é um negócio caro, hein, rapaziada? Bom, fazer o seguinte, mano. Vou gravar uma parte 2 desse vídeo aqui pra vocês, né? Vou indo no rolezão aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Um videozinho aí, dando aquela rolê, né? Primeiro rolezão com o douradão pra pegar as morais, jogar com ele pra rua. E é isso, mano. Foi isso aí nesse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein, é nóis.